Pegue a visão! Nunca faça treinos de velocidades com tênis alto, pois os tênis altos são apenas para corridas de longa duração e longa distância. Para treinos rápidos, procure usar tênis médio e baixo. Verifique antes o seu peso ou a sua estatura para ver a qual se encaixa no seu perfil. Segue para mais dicas, Altobella e Silva.